Meus queridos Pai do Senhor Jesus, estou passando aqui bem rapidinho Quero mostrar para vocês um vídeo de mais ou menos 5 anos ou mais tem esse vídeo Vou estar postando aqui para vocês Foi um dos momentos que realmente eu estava passando, eu digo, por uma prova muito grande Pelo momento muito difícil Moravam em uma localidade chamada Bolso, em São Gonçalo do Amarante E o nosso filho, o João Lucas, ele talvez tinha um mês de nascido Talvez ele está com 6 anos mais ou menos, quase 6 anos E nós nos encontrávamos só pela graça de Deus E eu quero aproveitar nesse vídeo, eu quero mandar um abraço, meu carinho especial Minha consideração ao meu amado irmão, companheiro de missões Irmão Reno, esse homem de Deus Que as pessoas não dão nada por ele Que as pessoas não estão nem aí Mas Deus usou ele naquela época, naquele ano Como um homem samaritano O qual começou a pedir uma ajuda para nós E colocou aquele vídeo nas suas redes sociais E eu quero louvar a Deus porque ele naquela época Ele alcançou muitas coisas, conseguiu receber muitas coisas para nós Foi muitas coisas Deus abriu as portas do céu E nos ajudou E eu estou gravando esse vídeo só para agradecer a Deus Pela vida do missionário Reno Este homem de Deus Esquecido Por muitos Mas lembrado por Deus Este homem que as pessoas Não dão nada por ele Mas é um homem simples, humilde É uma pessoa a qual Só tem a visita do Espírito Santo E glória a Deus por isso Não é fácil Mas eu quero mandar um abraço Para o homem morrendo Desejar para você, meu irmão Que a Bíblia diz Aquele que der um copo d'água A um dos pequenos que crê no Senhor Vai receber o galardão E você não deu só um copo d'água Mas você fez mais do que isso E a sua recompensa, ela vem de Deus Então meus irmãos Eu quero que vocês fiquem com esse vídeo Veja aí como é que foi Certo? Vou estar apostando agora para vocês Há mais de 5 anos atrás Quero glorificar a Deus mais uma vez Pela vida do meu querido missionário Reno Que Deus abençoe Vamos para o vídeo Estamos aqui No povoamento aqui do Bolso Povoamento Bolso Primeiramente Bato na porta Peço licença para o irmão José Nia E para a irmã Rose Quem quiser colaborar com doação Para essa criança Que ela está precisando bastante Quem quiser doar fralda Quem quiser doar Dinheiro Já bota no nome da minha conta E aqui eu vou falar com o pai da criança Fala aí meu amigo Pois é irmão Reno Deus tem feito assim Um mover muito grande Nesses últimos dias O médico falou que A Rose Ela não poderia ter essa criança Normal Porque a criança é muito grande E muito gorda Segura o médico disso E aí o médico falou Que ia ser cesárea Mas aí a gente orando Os irmãos orando A gente pedindo a Deus E ela teve normal A criança Só que no momento Nós estamos passando Nessa cidade E você sabe que aqui Escovoado Não tem emprego para ninguém A gente sobrevive De uma venda de picolé E no momento Essa criança Ela precisa de muita fralda Porque gasta muita fralda Precisa de muita fralda E a gente no momento Está sem condições Para poder Comprar a fralda A criança E a gente mora já de pavor Aqui Nessa comunidade E a gente está pedindo aí Uma ajuda Quem puder Ajudar, né Pode Nos ajudar com fralda Com alguma coisa Que sentir no coração De ajudar Também pode ajudar Com alguma quantia, né Qualquer coisa Fala com você, né Vou mostrar a situação Vou gravar Aqueles que eu vou enviar Como no YouTube Como no WhatsApp Facebook Vou filmar aqui Como é a situação Aqui Aqui já foram os irmãos Que doaram As fraldas Irmãinhas que doaram Que já as coisinhas Que os irmãos Sensibilizou E Está aqui a situação Precara As roupas da criança No chão Em cima de tijolos Aqui, ó E aqui eles moram de favor Aqui Aqui Fica ciente Que Fica ciente Que não é nada deles Só a roupa do corpo Ao guardar roupa deles Aqui A gente já vende Doação de roupas Aqui São os irmãos Que doaram roupas Para eles Aqui a roupa da mulher Aqui a roupa da mulher Situação Fogão Fogão aqui, ó As pessoas pensam Aliás as pessoas Se maldizem com a vida As pessoas Se maldizem com a vida Vem meu fogão aqui Cai nos pedaços Aí, ó É só cair nos pedaços Olha o cachimbo Aí aqui Quando a gente Quando a gente usa Aqui, ó É mais ou menos Não tem boca Não tem nada É Cai nos pedaços É É É aqui a situação É um pouco Um ambiente desagradável Porque É Não temos Não temos É Guarda louça Aqui a mesa A parte mais crítica Pessoal É aqui, ó A mesa, ó É a mesa Onde guarda o alimento A mesa É desse jeito Que é a mesa, né Aqui Quer colar Tem barata Rata Aí não tem como guardar É Irmão Sintir de Deus Quem quer dar um armário De segunda mão Amém Deus abençoe Aqui tá vendo Tudo improvisado Ó Água aqui, ó Água aqui, ó É Não tem pote Pra dar banho na criança Não tem pote Não tem geladeira Não tem geladeira Aqui já foi os irmãos Aqui é o radinho dele Pra ele ouvir o louvor dele E tudo aqui A gente vem pro doações E Foi mais ou menos É um ano O ano que a gente tá aqui E uma pessoa de Deus Ele Ajudou É Dando essa casa Pra gente passar uns tempos, né Que não é alugado Deus usou uma pessoa Pra É Ser dessa casa Por uns tempos Pra nós E aqui a gente tá Nessa simplicidade Nessa humildade Enquanto tem muitas pessoas aí Por aí Que tão É Reclamando Se tem um arroz Reclama Se tem um feijão Reclama Que é o melhor E a gente tá aqui Né É Porque a gente acredita que O mais importante Na vida É É É Deus Aqui a situação Onde a criança Nós temos A criança dorme Aqui já foi doação Doação Aqui já foi doação Aqui tudo que você vê Tudo doação O pai tá desempregado O pai da criança Desempregado A mãe da criança Tá desempregada Agora veio uma criança No mundo E tá aqui a situação Quem quiser ajudar Pessoal Tá aqui o número da conta Vou deixar bem visível Pra vocês verem Eu vou dizer o número da conta Ó Tá aqui o número da conta Que já tá bem gravado Aqui ó Ó Ó Bem visível Pra quem quiser ajudar Deus abençoe Qualquer coisa Se você quiser doar dinheiro Tá aqui o número da conta Quem quiser Quem quiser É Quem quiser doar alguma coisa Fralda Cesta básica É Pra mãe Que a mãe precisa de alimento Precisa de alimento Pra Sabe que a criança Ele Ele mama muito É A mãe tem que ter sustento É Pra quem quer doar alguma coisa Alimento Cesta básica É É Bem vindo Amém Fica na paz Quem Quer falar mais alguma coisa E o irmão Renan aí Que tá filmando O irmão Renan sabe Que eu sou uma pessoa desenrolada Eu topo do trabalho Faço bico Um canto pra outro Nós estamos numa comunidade Morrendo Que aqui não tem Serviço pra ninguém O irmão Renan O qual tá filmando Ele tem várias profissões Ele tá correndo Vários tempos também Atrás de serviço Não tem conseguido serviço também E a minha O nome da conta Que eu tenho aqui O irmão Renan Agência Operacional Conta 3281 013 000 19 651 Dígito 06 Só repetindo mais uma vez Agência Operacional É a conta é 3281 013 0 00 19 651 Dígito 6 Dígito 6 A Bíblia diz que O maior mandamento É amar Deus São todas as coisas Próximo a ti mesmo Quando a gente ama o próximo Dessa forma É orando Fazendo a caridade Podendo ajudar Por isso que a igreja de Atos Ela crescia Na graça do conhecimento E no partir do pão Porque Eles repartiam O pão Com aqueles que precisavam Aqueles que tinham E a gente Somos carente Mas temos a graça de Deus Temos fé Que vamos vencer E a gente Agradece a Deus Pela vida De todos esses Que estão nos assistindo Agora pelo Youtube Pelas redes sociais E que Deus Possa abençoar Cada um Desses que sentir De Deus O coração De nos ajudar Amém Aqui mais uma vez Aqui tudo é improvisado O banco É Aqui é o unificador Onde faz a vitamina Para a mãe da criança Bem pessoal Aqui é que sensibilizar Para ajudar O meu amado irmão Amado irmão A gente não está aqui Por brincadeira Eu sou sensível Eu Já passei por situações Dessa maneira Eu sei que é ruim Muito chato Mas A gente tem que Socorrer Pelos nossos irmãos Aqueles que Sente De vontade De doar Então Se você sentir De vontade de doar A ajudar Essa criança Um pai de família Que corre atrás de emprego Inclusive Ele corre atrás de emprego Mas ele atrás de emprego Não consegue A situação dele É mais precária Que agora Vem a criança Ao mundo Há poucos dias É recém-nascido Mas eu creio Em nome de Jesus Você que está Do outro lado Que está Nos ouvindo Os irmãos Que ligam muito Bastante para mim Pedindo oração Eu creio Irmão Que vocês Também vão Se sensibilizar Dessa situação Amém Fica na paz Que Deus abençoe Aquele que ajudar Deus abençoe Aquele que não ajudar Ajuda em oração Que Deus abençoe também Fica na paz Que Deus abençoe Que Deus abençoe